Goro, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Esse aqui é o meu canal do YouTube. E já adianto pra vocês, se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos. E é isso aí! Goro! E vamos para o vídeo! O vídeo de hoje vai ser tentando falar francês. Eu já fiz um vídeo desse tipo aqui no canal, tentando falar outra língua, que foi em espanh... Que foi... Bom, eu já fiz um vídeo parecido com esse que eu vou fazer agora aqui no canal, que é tentando falar espanhol. Eu vou deixar o card aparecer aqui em cima, é nesse lado aqui? Ou nesse lado cá? É por aqui? O card aparecer aqui em cima, só pra vocês clicarem e ir para o outro vídeo. Mas primeiro, assiste esse vídeo aqui que tá muito divertido. Nem fiz o vídeo ainda, já tô dizendo que tá divertido. Então vamos para a primeira frase que eu vou tentar falar, e a frase vai ser essa. A primeira frase é essa. Olá, como se fala isso em francês? Eu vou precisar falar isso, porque aí a pessoa precisa aprender, né? Tá na França, e aí não consegue falar tal coisa em francês, para o outro francês entender. Então a gente tem que perguntar, como se fala isso em francês? Então é a primeira frase que a gente vai começar hoje. Vamos ver como é. Na minha opinião, ficou muito bem. Pode falar a verdade. Uma coisa que eu sei que acontece no francês, é que toda palavra, ou quase todas, não sei direito, porque eu não sou expert em francês, toda palavra no final tem um acento na última letra. Então tem que ser um, tipo um A no final, um O no final, tem que crescer a última palavra. Quando tiver um R, tem que falar a palavra como se tivesse dois, e fazer aquele negócio com a garganta do R, R, que os franceses fazem. E a gente aqui no Brasil não é acostumado com isso, então fica um pouco complicado da gente aprender a língua. Quem tá ligando agora, velho? Quem sabe? Oi! É Rodrigo. Minha mãe tá no trabalho, não levou o celular, não. Tá bem, tá bem. Tchau. A próxima frase, ela é bem curtinha, mas também, que também é importante a gente saber, né? Então, a próxima frase é Não, obrigado. Não, merci. Ah, isso é fácil. Não, merci. Fácil. Vamos mais uma vez. Não, merci. Não, merci. Foi fácil, né, gente? A frase é pequenininha, então, vamos pra próxima frase, a terceira frase. Bom, a próxima frase é Quantos anos você tem? Eu botei uma frase mais complicadinha pra dificultar aqui o vídeo, senão o vídeo foi muito fácil, né? Olha, eu tava olhando no Google, e as pessoas estavam falando que a gramática do francês é parecida com a gramática do português. Quantos anos você tem? De novo. Qual é a gente? Colégia vivu? Colégia vivu? Só é falar colégia e não terminar de falar. É assim, colégia vivu? Eu acho que é isso. De novo. Colégia vivu? Colégia vivu? Vamos pra próxima frase. Tô gostando de fazer esse vídeo. A próxima frase é esse. Senhora, por favor, licença. Educação é tudo, né, gente? Então, vamos tentar falar essa frase. Le indício, vô plé, laissez. Jesus Cristo. E olha com que é parecido com o português. Imagina se não fosse. Le indício, vô plé, laissez. Le indício, vô plé, laissez. Esse ficou horrível. Ai, gente, tá horrível. Olha, ele tá horrível. Vou passar esse, sinceramente. Vamos pra quinta frase. A próxima frase, a quinta frase, é essa. Eu não sei falar francês. Sou brasileiro. Isso é importante saber pra quando chegar lá no outro país. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma pequena impressão que essa frase vai ser difícil. Eu não sei falar francês. Eu sou brasileiro. Não entendi nada. Não entendi nada. Eu não sei falar francês. Eu sou brasileiro. Olha, vou tentar ler. Vamos pro próximo? Bom, a sexta frase é, onde fica o banheiro? O que é a sexta frase é, onde fica o banheiro? Que desastre. A sétima frase é, onde você mora? É tu vô vivos? 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 Agora, gente, é interessante porque o francês, quando a gente consegue falar uma palavra em francês, é muito gostoso falar. Gente, eu queria ser fluente em francês. Como é que fala falar em francês? Sale. Não, não é não. É sale, será? Falar? Não. Não, não faço nenhuma ideia. Não, não. Pronto, gente. A oitava, ou sétima? Oitava, né? Oitava. A oitava frase, estou com fome. Onde tem um restaurante perto? Gente, isso é uma das melhores frases que eu preciso saber, porque quem come muito precisa conhecer, falar essa frase em francês, em tudo que é língua, porque quando bate a fome não tem esse vício, não. J'ai faim, ou está restaurante? A proximidade? Eu te confondi. J'ai faim, ou está restaurante? A proximidade? Não faço muita coisa. J'ai faim, ou está restaurante? Que ódio, está quase certo. Foi quase certo. Vamos para a nona. A nona frase, a penúltima frase é, desculpe senhora, quer ajuda? D'amme, desolé, tudo led. D'amme, d'amme, desolé. Ah, eu não estou enxergando não, a luz está bem na minha cara. Tem a luz aqui da câmera, a softbox aqui na frente, Jesus. Ah, gente, sim, o celular está sem a capa aqui. Aliás, a capa está ali, só que a capa é errada. Esse celular não é meu. D'amme, desolé, tudo led. D'amme, desolé, tudo led. D'amme, desolé, tudo led. D'amme, desolé, tudo led. Pode bater palmas. Já pode viajar para a França. Chegamos à última frase. A frase é, se inscreva e deixe seu like aqui no canal. Mensagem subliminar? Não sei. Bom, olha, eu desliguei o celular. Ô, demônio. Ouviu? Ouviu? Então, faz isso agora. Vou esperar. Tem gente que sai do vídeo e não dá like? Já foi lá? Aqui embaixo? Beleza, vamos continuar. Se você escreve, deixe-me o comentário sobre a chaîne. Se você escreve, deixe-me o comentário sobre a chaîne. Se você escreve, deixe-me o comentário sobre a chaîne. Gente, não vou falar isso. Não consegue, né? Sinto muito. Não vou falar isso. Não vou dizer se inscreve e deixe seu like aqui no canal. Se você escreve, deixe-me o comentário sobre a chaîne. La chaîne. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Merci beaucoup pour la présence. Honrevo là. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.